E atenção que a gente traz agora os detalhes em relação a um homem que cometeu o triplo homicídio em Guriatã. Isso no ano de 2021. Ele acaba de ser condenado. Pena, preste atenção, triplo homicídio. Três pessoas, três vítimas. 108 anos de prisão. Isso mesmo, 108 anos. O júri aconteceu hoje lá na querida cidade de Ituiutaba. Deixa eu chamar o nosso repórter Rafael Ribeiro, que vai relembrar este caso registrado em Guriatã. E também os detalhes em relação a esse julgamento que aconteceu em Ituiutaba. Rafa. Exatamente, Rafael. Era um julgamento que já era guardado pela população de Guriatã. Pouco mais de 5 mil habitantes. Esse local ali onde aconteceu esse assassinato, esse triplo assassinato, na verdade. Onde um casal de idosos e uma criança de apenas dois anos foram assassinados de maneira muito fútil, viu, Rafa? A gente está falando de um caso aí que chocou toda a região, porque esse homem foi até o local. Ele matou essa idosa de 61 anos. Logo depois, matou também o idoso de 60 e poucos anos e a criança de dois anos. Isso tudo teria acontecido como a família ficou sabendo, porque uma das filhas entrou em contato com os pais e nada deles responderem. Eles pediram para que um vizinho fosse até a fazenda, a região de Santa Bárbara ali, um distrito, para que vesse o que aconteceu com os pais. E a pior notícia foi contada. Uma cena ali de terror, né, tudo revirado. Esse homem que matou esse casal de idosos e também a criança, que mataram essas pessoas, ele fez uma bagunça na casa para parecer que foi um crime de latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas o delegado da época, o doutor Rafael Faria, ele conseguiu investigar e esse homem foi preso no estado de Goiás. Estava preso, o crime foi muito brutal, até porque depois de matar essa idosa, esse homem arranca, isso mesmo, Rafa, ele arranca a genitália da mulher. E ele também é suspeito em um outro caso, em Flor de Minas, onde ele desenterra uma mulher que tinha sido enterrada no mesmo dia ali na cidade e também arranca a genitália dela. Durante o tribunal do júri, esse homem, ele não respondeu a nenhuma das perguntas, a não ser confessando aí que teria praticado esse crime, com um motivo fútil que dificultou a defesa da vítima. A assistência de acusação, ela acreditava que esse acusado iria pegar uma pena de mais ou menos 70 anos, mas a pena foi outra, 108 anos aí. A gente vai ouvir, inclusive, uma fala dessa assistente de acusação que, é claro, estava ali em apoio à família, à honra da família. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Vamos ouvir. Hoje eu deixo esse tribunal com a sensação de que justiça foi feita. Esta sentença reflete o sentimento da sociedade de não aceitar, de não compactuar com atos brutais e covardes como esse. 108 anos, se formos pensar, ainda foi pouco, em razão da crueldade que esse acusado teve para com as vítimas. Eu espero, sinceramente, que fatos como esse jamais voltem a ocorrer aqui na nossa região. Rafa, inclusive, é uma coisa que choca toda a população, até a gente que é jornalista fica incrédulo com tudo isso. A nossa colega, a Carolina, ela esteve lá na época, em 2021, conversando ali com a família dessa vítima. E a família disse o seguinte, que esse homem vai até o local, mata o casal de idosos, mas por que tirar a vida de uma criança de apenas dois anos? De acordo com essa filha desses idosos, ela disse que a criança falava só papai e mamãe, que não tinham por que tirar a vida. Mas, mesmo assim, ele cometeu esse crime. E, logo depois de sair ali do local, ele mandou um áudio para uma das irmãs, dizendo que fez besteira, que estava indo para o estado de Goiás. E, só assim, a polícia conseguiu identificá-lo e também fazer a prisão dele. E o motivo dessa morte seria por causa de um galão de gasolina, que ele teria pegado ali. E, aí, houve uma briga entre ele e esse idoso. E, aí, eles entraram na luta corporal. Ele assassinou esse idoso aí com golpes de machadinha. Essa mulher, a idosa, ela foi encontrada ali com várias perfurações pelo corpo, inclusive com a genitália arrancada. E esse homem, agora, recebe essa sentença de 108 anos de prisão. Detalhe, Rafa, a gente está falando aí de um caso que aconteceu em 2021, está sendo julgado agora em 2024. Ou seja, a gente pode continuar acompanhando, porque tem mais uma investigação. Esse homem, ele também é acusado em um outro caso, aonde teria arrancado as partes íntimas de uma mulher que foi enterrada no cemitério de Flor de Minas. E, nós, até conversamos com a família dessa mulher, que, inclusive, teria morrido na época por causa da Covid-19. Eles queriam enterrá-la ali com maneira digna. E aí, quando eles foram ao cemitério, viram que a sepultura estava ali toda quebrada, né? E essa mulher teria sido arrancada e a mulher ali, né, sob o sol, né, com a genitália arrancada. Ou seja, esse homem realmente promoveu o terror nessa região aí do Pontal do Triângulo Mineiro. A gente está falando aí de uma região de Gurinhatã, que fica ao lado de Flor de Minas, 204 quilômetros de Uberlândia. É uma população pacata, o pessoal aí não está acostumado com esse tipo de crime. Então, quando aconteceu esse fato na região, todo mundo ficou assustado. Ainda mais porque, na época, esse homem ficou um tempo solto, né? Ele foi, respondeu, ficou um tempo solto. E aí, todo mundo tinha medo, né, de que ele voltasse lá na região e fizesse algo com alguma dessas pessoas. E agora, com essa decisão, traz um alívio para essas duas famílias e a gente vai aguardar que, posteriormente, a gente vai ter mais um julgamento aí com relação a esse réu, né, Rafa, que está respondendo por um crime brutal que nós mostramos todos enrolar dessa história na tela do Balanço Geral. A TV Paranaíba acompanhou desde o começo aí o zobrar dessa história. Eu volto com você. Este monstro, o cara que cometeu isso, é um monstro. Não é um bandido, ele é um monstro. Pense, ele chegou lá com esse argumento em relação a esse galão de combustível. Na verdade, foi uma forma dele conseguir chegar nessa área rural. Estava querendo combustível emprestado. Mas aí ele percebeu como era a vida das pessoas que estavam lá. Nós estamos falando de um casal de idosos, um homem de 65 anos e a mulher tinha 62 anos. E estamos falando de um bebê. Quem era esse bebê? Ele era o bisneto desses idosos que estavam na casa, de dois aninhos apenas. Detalhe, a perícia lá em 2021 fez uma análise do local e percebeu o seguinte. Você sabe qual foi o primeiro golpe que esse covarde, melhor, que esse monstro deu? Foi um golpe de machado nas costas da vítima, do idoso. Nas costas desse senhor. Não dando nenhum tipo de chance para ele se defender. 108 anos. Que pena que ele não vai ficar preso e nem chega a 108 anos preso. No Brasil, nós tivemos uma mudança. Lembra daquele pacote anticrime? Foi tão falado em dezembro de 2019, virou realidade. Nós temos agora um aumento em relação ao limite máximo de prisão. A pessoa fica presa realmente. De 30 anos que era antigamente, agora 40 anos. 40 anos que a pessoa vai ficar em reclusão. Agora, é um caso que chocou a todos. Que bom que a justiça está sendo feita em relação a isso. Realmente, 108 anos dá uma sensação de alívio quanto a tanta impunidade que a gente vem vivendo e sofrendo nesse país. Parabéns. Parabéns a todos que fizeram parte dessa comissão, fizeram parte desse júri em relação a esse julgamento. E que esse homem pague, pague por esse absurdo, por essa atrocidade, por esse crime terrível que chocou todo o país. Essa crueldade sem tamanho. E mesmo com 40 anos atrás das grades e 108 anos, 108 anos de pena, nada disso devolve a vida de um senhor trabalhador, a vida de uma senhora que estava trabalhando e a vida de uma criança de apenas 2 anos que tinha um futuro gigante pela frente. 108 anos. É difícil dizer, mas ainda foi pouco. Pela atrocidade de um monstro. Pela atrocidade de um crime que foi registrado lá em Guimarães no ano de 2021. E foi notícia, inclusive, aqui no Balão Geral e foi notícia no Brasil inteiro. Pouco. E pode aumentar, porque existem outros crimes que podem imputar em relação a este réu.